A CIDADE NO BRASIL E aí Sim O que é que é que é o da sua O que é que é que não tem Excitar A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL eu sou júnior acústico no cd ainda não está pronto mas todas as melhores lojas eu tinha que desconeçou o nome do seu pai ai eu dei uma bolsa de dedo olha como assim o nome dele não é comercial nem o meu nome é comercial tem marca de bateria com seu nome pede no local de comercial Max Klein coisa Max Klein não tem que ser Max Albert Albert Klein olha cara estou pensando para as outras coisas sem rio eu toque olha um 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 Opa, que é ele? Não vai dar ele. Você é esse? Não. Cara, deu nada, né? Usou cheio daqui de mais ou menos.